E na região de Presidente Prudente, a Polícia Federal realizou uma grande apreensão de drogas ontem à tarde. Quem tem as informações é o repórter Rubens Nakato, que está em frente da sede da Polícia Federal. Nakato, bom dia pra você. Em qual cidade foi essa apreensão? Jéssica, bom dia a você, bom dia a todos. O município é Teodoro Sampaio. A Polícia Federal abordou o caminhão entre o município de Teodoro Sampaio e Sandovalina, na rodovia Arlindo Bétio. É o resultado de um trabalho de investigação em conjunto com a fiscalização da polícia, que chegou até essa carreta que transportava 11 toneladas de maconha. Detalhe, a droga estava escondida em meio a uma carga de farelo de soja, totalizando 31 toneladas de farelo de soja. A Polícia Federal já abordou esse caminhão e naquele depoimento, naquele questionamento com o motorista, ele apresentou aquele típico nervosismo, como de costume, o sintoma da ilegalidade acabou caindo nessa fiscalização. Os policiais revistaram o caminhão, a carreta e encontraram a droga. Motorista de 35 anos e trazido aqui para a sede da Polícia Federal, em Presidente Prudente, onde prestou depoimento. Ele disse que pegou a carga no município de Pontaporã, em Mato Grosso do Sul, e a levaria para Boituva, aqui no estado de São Paulo. A carga também ficou apreendida. Como a gente sempre diz, é mais um belo trabalho da polícia, que trabalha em conjunto com polícias civil, militar, rodoviária, no combate ao tráfico de drogas, na nossa região, que a gente sabe, é uma rota do tráfico caipira. Portanto, 11 toneladas de maconha estão agora fora de circulação. Jéssica. Tá certo, Nakato. Obrigada pelas informações e um bom trabalho. Obrigada pelas informações e um bom trabalho.